DJ Ruivo Eu vou zoar cá minhas amigas e descer no quadradinho Eu vou zoar cá minhas amigas e descer no quadradinho Eu tô solteira, eu tô na pista, agora eu vou zoar Um quadradinho vai, um quadradinho vai Um quadradinho vai, um quadradinho vai Din, 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 eu vou dançar pra ti Din, 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 eu vou dançar pra ti Din, 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 din No funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau No funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau A funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau Quero desfrutar, te fazer pirar Mas pra caminhar eu não sei Eu não vou estar pronta pra te amar Nem me machucar outra vez Eu vou zoar cá, minhas amigas E descer no quadradinho Eu vou zoar cá, minhas amigas E descer no quadradinho Eu tô solteira, eu tô na pista Agora eu vou zoar Um quadradinho vai, um quadradinho vai Um quadradinho vai, um quadradinho vai Din, 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 din Eu vou dançar pra ti Din, 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 din Eu vou dançar pra ti Din, 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 din No funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau O funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau O funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau Quero desfrutar, te fazer pirar Mas pra caminhar eu não sei Eu não vou estar pronta pra te amar Nem me machucar outra vez O funk reggaeton é a Camila Vidal Desce no grau, desce no grau